Olá, meus queridos amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estão se cuidando, a gente está precisando se cuidar muito nesse momento. Como vocês sabem, eu sou professora Rosa Evânia e eu trabalho com a disciplina Geografia. Hoje nós vamos ter mais uma aula do sexto ano, que é a nossa aula 13, mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou negra, dos cabelos negros, estou trajando um vestido com listas azuis e brancas, um jaleco branco. Tras de mim tem o logo da Prefeitura e da Secretaria de Educação do município e eu também uso um óculos, um óculos vermelho. Hoje, como vocês sabem, que eu já falei, nós vamos ter a nossa aula 13, que é uma aula do sexto ano e ela é continuidade de outra aula que nós já tivemos, que é a aula sobre clima e vegetação. Só que nós vamos ver agora um outro aspecto dentro desse mesmo assunto. Vamos lá? Então, o que nós vamos falar hoje? Das alterações climáticas e a vegetação. Sim, quando a gente muda o clima do nosso planeta, a gente também vai mudar toda a dinâmica da vegetação, das plantas. Assim também como o mundo dos animais, do comportamento humano, mas não é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar especificamente dessas alterações no clima que interferem na camada vegetal do planeta. Vamos lá? Bom, o desmatamento e o aumento das temperaturas. Esse, basicamente, é o carro-chefe da aula de hoje. Aumento das temperaturas. E ainda um outro problema que é o desmatamento, que é a retirada dessas aulas. O desmatamento e o aumento das queimadas provocam o aquecimento global. O que é esse aquecimento global? É o aumento das temperaturas em um grau, dois graus. E isso, mesmo esse tantinho assim, interfere nos oceanos, interfere na própria dinâmica do planeta Terra com relação à vegetação, com relação aos animais, o comportamento da gente. Mesmo um grauzinho assim, chove mais num lugar, aí em outro passa a ter seca. Mesmo esse pouquinho de alteração para o planeta é muito, né? Então, o desmatamento e o aumento das queimadas provocam o aquecimento global. E o processo de elevação das temperaturas médias da Terra ao longo do tempo. Além de intensificar as catástrofes climáticas, né? Como os ciclones, né? Aquelas chuvas torrenciais que acabam, né? Provocando enchentes. Então, esse aumento nas temperaturas, em virtude de todo esse processo industrial, do desenvolvimento humano que a gente vem passando, ela, infelizmente, está alterando muito as temperaturas. E essas alterações é o assunto da aula de hoje. Vamos lá? Bom, esse desmatamento acumulado, ou seja, todo ano, né? A gente vai marcando o aumento do desmatamento. Para quem não sabe, né? Que eu creio que não é de ser quase ninguém. O desmatamento é quando você retira ali aquela vegetação nativa de um determinado lugar. Ou um lugar que já foi reclorestado, que você também acaba, né? Retirando. Então, é desmatamento. Quando você retira as árvores de forma indiscriminada. E acumulando esses dados de retirada todo ano, principalmente da Amazônia, ela cobra essa fatura. E começa a afetar o clima. Então, aí, é um estudo, né? De Antônio Donato. Eu separei três pontos importantes desse estudo. Que o nome desse estudo é o futuro climático da Amazônia, né? Um relatório de avaliação, né? Científica. E eu separei três pontos importantes para a gente hoje. Os estudos e artigos científicos sobre o papel da floresta amazônica no sistema climático concluem que reduzir a zero o desmatamento. Não é a um, não é a dois, não é a três. Reduzir a zero. Acabar mesmo com o desmatamento. Já não basta para garantir as funções, né? Climáticas do bioma. Então, claro que o bioma, né? Vai envolver tudo, né? Todos os elementos aí. Os animais, o clima, o relevo, a vegetação e a geografia. Ele, né? Foi bem além do que a gente quer fazer, mas a gente vai tentar fazer esse recorte só dentro da parte da vegetação. Então, se a gente reduzir a zero para agora de, né? De desmatar, não arrancar mais nenhuma árvorezinha lá, ainda não é o bastante para a gente garantir essas condições climáticas que a gente tinha antes. Por quê? Porque já foi tão alterado, já foi tão modificado, já a gente já mexeu tanto nesse sistema que não tem mais como ele voltar, né? A características que tinha antes. O que a gente pode fazer é tentar amenizar agora o máximo possível esses impactos. Só que não é o que está acontecendo, por conta de todo esse processo do desenvolvimento. Ainda continua se retirando muita madeira, né? Da Amazônia. Ainda continua se fazendo muita queimada para a prática da agricultura ou da pecuária. E, infelizmente, não tem nenhuma previsão de que isso vai, digamos, zerar esse desmatamento tão cedo, né? Pelo menos não tem nenhum projeto, assim, expressivo mostrando que vai parar de fazer isso. Pelo contrário, tem projetos dizendo que vai expandir mais o desenvolvimento da Amazônia. O que é extremamente danoso, porque a gente sabe que a Amazônia, ela é importante para manter refrigerado, né? O planeta por conta de toda essa questão, né? Das chuvas, do... da própria região em si, né? Que transpira muito e aí forma as nuvens, ajuda, né? No ciclo hidrológico. Então, quando você quebra uma parte, né? Do ciclo hidrológico, certamente a cobrança vai vir na frente. Ou chuva demais em um lugar, ou seca demais, né? Em outros lugares. Então, interfere na regulação das chuvas, como eu estava falando, e na exportação de serviços ambientais para áreas produtivas. Como, por exemplo, a umidade que se forma na Amazônia, ela joga, né? Como a gente já sabe, né? Uma parte dela para o centro-oeste, para o sudeste, para a região sul. E a própria região em si, ela não sofre tanto o impacto, porque uma coisa é a chuva bater na copa das árvores e ter essa umidade que a nuvem fica mais próxima. E outra coisa é eu não tenho essa vegetação, a nuvem fica mais alta, ela cai com bastante mais intensidade e ainda não tem a copa das árvores para absorver isso. Então, ela leva tudo que está na frente e aí já vem prejuízo para os rios, já vem prejuízo para os solos e aí é praticamente recíclico, né? Vai aumentando. Tipo aquela cadinha do dominó, você derruba uma pedrinha e vai embora todas as outras. Então, o que a gente tem? Competência, no caso, né? Essa questão de manter esse desmatamento aí, né? Controlado. Ele, a gente vai melhorar, vai regular o clima, né? E essa regulação, ela se dá principalmente pela capacidade inata das árvores de transferir grandes volumes de água do solo para a atmosfera através da transpiração. Então, o que que eu vou observar aí? Se eu tenho as árvores, ela transpira, vem a chuva, né? Vai formar as nuvens, vem a chuva, essa umidade ela é devolvida de novo para o ambiente, então eu fico naquele ciclo, né? É equilibrado. Mas quando eu tiro as árvores, eu vou, é vá para transpirar menos, o solo vai perder umidade mais rápido, vão formar nuvens menos densas, com uma quantidade menor de chuva, e aí vai tendo, né? Toda essa escassez de água, o que vai prejudicar também é o abastecimento, porque ela, esse caminho que essas nuvens fazem, estão normalmente nos leitos dos maiores rios que a gente tem no nosso país. Se chove menos, aí vem escassez de água, até racionamento de água, como a gente estava observando em alguns anos aí atrás. Esse é o estudo, né, de Antônio Donato. Aqui tem, né, a descrição para quem quiser fazer a leitura inteira disso, mas o principal que chama atenção aí é exatamente que a gente precisa, né, reduzir esse desmatamento, a gente já sabe, se reduzir a zero não vai voltar ao normal. A exportação dessas águas, né, para as áreas vizinhas, aí que vai ajudar tanto a capacidade produtiva, como também a questão, né, dos rios. E a competência de regular o clima. A partir do momento que se mantém aqui funcionando isso, as temperaturas, elas não ficam bem, é, bastante elevadas. Esse, essa transferência de volume de água, ela continua ocorrendo, e aí a gente mantém esse equilíbrio entre as temperaturas, entre a quantidade de chuva, e não tem tanta alteração assim visível. Mas o homem precisa ainda, né, diminuir um bocado esse ataque, né, às nossas árvores lá da Amazônia. Então, o nosso futuro climático, ele está bastante comprometido se a gente continuar somente fazendo as práticas que a gente está fazendo hoje. Muita queimada e muito desmatamento. Aqui, só para vocês entenderem isso, esse, né, esse desenhozinho, ele mostra muito bem, né, o desmatamento e as alterações climáticas. Aí ele mostra aqui a área, né, de todo com a cobertura florestal. E ele ainda diz, florestas geram plumas a menos, ou seja, chuvas gentis, e de nuvens baixas. O que que ele está querendo dizer? Que aquelas chuvas que vêm, mesmo se elas forem, né, num volume muito grande, ela vai descer calmamente. Por quê? Porque cada folhinha dessa vai levar a folha até o caule, e ela desce tranquilamente por esse caule aí, já que eu tenho uma cobertura vegetal protegendo esse solo. Então, consequentemente, a chuva vem, desce calmamente. Quando chega o período, né, mais quente, que está sem a chuva, a água ainda está aqui descendo, ou ainda está presa aqui nessa situação. E aí começa o processo de evaporação tranquilamente aí, formando novas nuvens. Depois vem, né, devolve essa água do solo, né, para formar aqui essas nuvens. Aí, novamente, né, as nuvens devolvem a água para a região. E assim se mantém esse ciclo constante, né, de chuvas e evapotranspiração. Chuvas e evapotranspiração. E o calor aqui, né, ajudando a formar essas nuvens, dando continuidade lá no ciclo hidrológico. Então, o que que a gente percebe? Esse solo encharcado, ele vai favorecer mais água para que possa evapotranspirar aqui, né, nessa região. Então, a gente vai ver, né, que trazem água no ritmo que a terra consegue absorver. E aí, consequentemente, depois as árvores captam isso de novo e devolvem. Ciclo equilibrado, perfeito, ideal, que deveria se acontecer. Mas aqui, agora, bora observar um ciclo com desequilíbrio. Foi retirado um elemento aqui, né, desse, dessa nova, né, desse novo esqueminha, que foi a vegetação. Eu percebo que eu não tenho mais a vegetação aqui. Então, com o desmatamento gera o clima extremo. Ou seja, quando vem, né, as altas temperaturas, elas acabam realmente tirando o restinho da umidade que ainda tem. O solo, ele vai ficando totalmente desprotegido, porque ele vai estar recebendo, né, essa temperatura alta o tempo todo. E, consequentemente, ele vai ter que exigir mais para que ele libere água desse solo para a atmosfera, que já não é uma quantidade bastante excipiente, né, então já fica bem aquém do que que deveria ser. E aí, consequentemente, esse espaço, ele sofre essa alteração. E quem é que vai mudar também? O ciclo hidrológico, que é tão necessário para as chuvas, para alimentação dos rios e a irrigação do solo, para continuar esse processo, né, de evapotranspiração, formação de nuvem, formação de chuva, depois transpira e assim sucessivamente, como seja, estudaram as ciências e também estudaram já em geografia, em outros momentos, né, sobre o ciclo hidrológico. Aí, o que que acontece aqui? Em seguida, quando vem a tempestade, né, o que que vai acontecer aqui? Eu já não tenho as árvores para abastecer, para amortecer essa chuva que tá vindo. Então, o que que acontece? Eu ainda deixo o solo muito mais prejudicado, porque a chuva vai bater diretamente no solo e vai levar o restinho da camada única que tinha nesse solo aí. Então, nesse caso, como não tem isso, as águas, elas não ficam seguras aqui, né, no solo, porque não teve tempo de infiltrar, porque as árvores é quem dá essa característica, porque deixa, né, a água cair tranquilamente, não vai diretamente no solo. Aqui, a chuva bate no solo e ela já vai levando tudo para uma outra área, ou seja, para os locais mais baixos. E o que que acontece? As famosas enchentes destrutivas, que elas acabam com tudo. Inclusive, quem tá assistindo os noticiários esses dias, vocês tão vendo que muitos lugares com pouco momento de chuva já tá, né, botando aí um metro de água acima do nível e muitas casas estão ficando inundadas. Os rios, né, aumenta de volume de água também, acaba prejudicando as populações viveres. Então, é um efeito, assim, né, em cascata, que somente a retirada de um elemento já mudou as temperaturas, já mudou o regime das chuvas e mudou também a captação de água para o solo, né, para o lençol preático, que elas acabam levando para áreas mais baixas e menos preparadas até para poder receber essas, né, essas águas aí. Aí acaba provocando problemas de volta, né, tanto para a natureza quanto para o ano. Outro problema que eu falei pra vocês, né, são as queimadas. Inclusive, no ano passado, a gente ouviu muita reportagem sobre isso. Chegou o ponto até de São Paulo escurecer, né, porque no processo de circulação atmosférica jogou toda essa fumaça, né, das queimadas lá na região do Pantanal para, né, infelizmente, a poluição, né, para a região de São Paulo. Então, Pantanal, o pior incêndio da história, né, essa informação, e ele chamou atenção para dois problemas. O primeiro, né, é a questão da seca, né, e que essa seca está acontecendo por causa, né, de duas razões. O desmatamento na Amazônia, que enfraquece os rios aéreos, que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre ele, que ele é alimentado, né, nesse processo de transpiração, e que ele traz essa água, né, da mata para o restante do continente. Então, a partir do momento que eu desbato, vocês viram no esquema anterior, o processo de transpiração fica pequeno, né, e aí, ou bem reduzido, e, infelizmente, para formar nuvens de chuvas consistentes, ele já fica mais, ele já fica mais complicado, já dificulta um pouco. E o outro é a linha, né, que é essa alteração que a gente tem, né, na temperatura do oceano Pacífico, e que afeta exclusivamente, né, os climas aqui, né, da América do Sul, dessa região, né, do planeta. E aí, digamos assim, o ciclo da gente, ele vai, infelizmente, se tornando cada vez mais extremo. Por quê? Porque eu estou colocando agora no ambiente esse elemento aqui, que é, né, o gás carbônico, que ele é favorecido especificamente pelas queimadas da Amazônia. Então, a prática das queimadas da Amazônia, ou as queimadas naturais, porque está realmente no período seco, forma essa, né, essa nuvem de gases tóxicos, que, infelizmente, acabam prejudicando, né, a temperatura, porque vai elevar a temperatura no lugar, e eu estou queimando as árvores, que vai regular esse clima, então, eu não vou ter essa regulação depois, eu só vou ter mesmo o aquecimento, então, o aumento das temperaturas vai ser visível. Além disso, a gente ainda tem as atividades econômicas que são praticadas aí, né, que é a questão, né, da criação de animais, de petróleo, a questão da extração, né, de petróleo. Então, a gente tem aqui também os carros, todo o desenvolvimento, não tem muitas indústrias nessa região, mas, de qualquer forma, a gente vai perceber que essas atividades humanas, né, em conjunto com essa prática danosa, né, que são as queimadas, ela vai aumentar, sim, as temperaturas do planeta, e essas temperaturas, infelizmente, vão alterar toda a dinâmica climática do nosso país. Isso em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sendo acrescidas essas alterações, infelizmente, num intervalo, né, de poucos anos, a gente já vai ter alteração total em um grau, dois ou três, né, da temperatura ali daquela região, né. Então, na realidade, na seca não tem raio, e aí o que que acontece? A gente não pode nem ficar muito falando, né, dessa questão dos incêndios, né, provocados pelo raio, porque, na realidade, a gente não tem aquela formação de nuvens que a gente precisa para que os raios, eles sejam a desculpa para que tenha aí. Então, provavelmente, são práticas humanas, as práticas são as queimadas que a gente observa aí nesse espaço. Bom, então, vamos lá? Tudo certinho, né, espero que sim, porque é belezinha esse assunto, é bem batido, a gente já está acostumada a ver no noticiário, a gente, né, vive essas questões climáticas, então. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês observarem, né, que a gente, eu falei que a gente ia falar sobre os rios voadores, é só para vocês entenderem como é que é. A Amazônia, né, no seu processo de transpiração, ele carrega, né, ele bota muita água nessa atmosfera, da forma nuvens densas aqui, ó, como essas que nós estamos observando, e que ela, através do processo de circulação, ó como é que ela faz, a gente vai percebendo que ela vai levando essa umidade como rios aéreos, e que, na realidade, algumas pessoas chamam de flutuantes, voadores, não importa o nome que a gente vai dar para eles, o que importa é que ela retira a umidade dessa região, e vai levando para as outras regiões, né, do nosso continente, no continente da América do Sul, e principalmente, né, para o nosso país, que é bastante beneficiado com esses rios voadores. Ele é tipo um rio mesmo, gente, a diferença é que ele não tem aquela margem direita e nem a margem esquerda, né, lá do rio. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. O que são rios voadores? Eu já falei que eles também podem, né, ser chamados de aéreos ou de flutuantes. São fluxos concentrados de vapores, né, atmosféricos, formados por massa de ar. Aqui a gente está observando, né, algumas áreas de chuvas, mas nessa área aqui que não tem chuva, a gente está observando também que tem a servato de graça, que normalmente ela não é tão visível, né, assim, ela é transparente, você não percebe muito mais o que está acontecendo lá. São invisíveis em determinadas regiões da Amazônia e sobrevoam em meio à Copa das Árvores. Olha para aí, olha que fenômeno lindo, né, de se observar. Então, de qualquer forma, só para a gente entender a importância disso, os rios aéreos são 20 trilhões de litros de água por dia. Veja a importância de se manter essa floresta. Por isso que o mundo inteiro, quando a gente dá no noticiário que está tendo incêndio na Amazônia, o mundo inteiro se preocupa com relação a isso por conta das alterações climáticas que já são, né, constantes e que está todo mundo, né, os ambientalistas principalmente, pensando em ações de como preservar esse bioma, né, esse espaço vegetal aí, né, da floresta amazônica, justamente pelo fato, né, de que 20 trilhões de litros de água que vão alimentar, né, as cabeceiras de outros rios e outras regiões, ela é até maior do que a quantidade, né, de água que o rio Amazonas, ele vai favorecer, que é 17 trilhões de litros de água por dia. Então, a gente tem 3 trilhões a mais só nesse processo aqui. Então, é muito importante preservar e, né, infelizmente, não é o que a gente tem observado, né. Então, a Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas, né. É interessante. Vou até deixar mais um pouquinho para vocês observarem aí. É muito legal, né, a gente perceber essa dinâmica aí do processo de transpiração. Bom, mas aí como é que isso acontece mesmo? Como é que esses rios voadores, né, eles acontecem? Observe aqui, né, o esqueminha, né, do trajetório dele. Então, o que a gente vai observar? Esse nosso, né, litoral enorme, né, de quilômetros, né. E aí, o que a gente vai observar? Primeiro, né, o processo de evaporação. A gente tem lá as águas do oceano que vão formar, essas nuvens que são levadas pelo vento para a floresta amazônica, que a gente está na área, né, de acendimento desses ventos, né, que está próximo da linha do Equador. Então, os oceanos, eles fornecem essas águas que evapora, que vai ali, né, se condensar nessas nuvens de tudo, que vão viajando através, né, das temperaturas, elas acabam descarregando, né, na região da Amazônia. Então, essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta amazônica. Depois que chove, o que acontece? Essas copas, elas vão absorvendo lentamente e levam, né, pelo seu caule para o solo, que fica encharcado e que depois, quando vem novamente, né, as temperaturas um pouco mais altas quando só chove, começa o processo de evaporação. Estão vendo aqui, né, as setinhas. Então, a água que se acumulou no solo e nas árvores evapora, fornecendo água para a formação das nuvens. Aí, formam essas nuvens carregadinhas de água que, no seu processo, vão desagrando lá no meio do caminho, ó. Então, as novas nuvens vão para o centro-oeste, vão para o sul e também vão para o sudeste, né. Eles fazem isso, ó, vem pra aqui dos oceanos, tá, 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 chega aqui, um tanto vai para a região centro-oeste, outro tanto para a região sudeste e outro tanto para a região sul e um tanto aqui também, claro, para o restante da América do Sul, né, claro que não vai ficar. Aqui, infelizmente, né, tem a barreirinha, não, infelizmente não, felizmente, porque é por conta dessa barreira aqui, né, da cordilheira dos antes que esse rio segue isso aqui. Se não, talvez eles fossem até para oceano e não teria essa importância, assim, tão grande pra gente e nem a formação de muitos rios aqui, né. E aí, o que acontece? As nuvens vão para o centro-oeste, o sudeste e o sul e fazendo chover nessas regiões segue em viagem pela América do Sul, tá vendo? Ele continua lá. Depois daqui, que é um ciclo, né, ele vai de novo, se bem que todo dia está acontecendo esse processo da evaporação dos oceanos todo dia, toda hora, né. A formação das nuvens, de chuvas aqui, a formação dessa evaporação que vai levar essas nuvens carregadas para outra região. É o tempo todo isso porque a gente está passando por um ciclo. Se eu quebro qualquer parte aqui dessa cadeia, já vai ter prejuízo no regime de chuvas dessa outra região que, diga-se de passagem, economicamente, é o carro-chefe do nosso país, né. E aí, o que que aconteceria se a gente desmatasse, né, a Amazônia inteira? O que que aconteceria? O centro-sul viraria deserto. Aqui, ele bota uma faixazinha aqui, ó, a faixa, né, dos desertos, a faixa de desertos, e a gente perceberia, não tem aqui, ó, essa chuva, aqui viraria deserto. Infelizmente, porque a água que vem dos oceanos, que chove aqui, que evapotranspira, ela é devolvida para aqui novamente, né, e volta ao ciclo. Então, a gente, infelizmente, já não teria. Olha do outro lado da cordilheira dos Andes, que a gente não tem isso, a gente tem o deserto do Atracama. E aqui, ó, que a gente não tem essa, né, essa formação aqui, aí acaba não chegando água suficiente, então a gente encontra a faixa dos desertos. O que mantém a gente sem um deserto aqui nessa região é exatamente a floresta amazônica. E que se a gente tirar a floresta amazônica, aí sim, o Brasil vai passar a ter o seu, é, o seu desertozinho. E, na realidade, a gente chama isso de quadrilávera afortunada que recebe, né, toda essa maravilha desses rios voadores que vocês viram, né, na imagem anterior, aqui nesse lugar. Então, a floresta é muito importante, ela precisa ser mantida, né, ser preservada. Isso sem falar em todas as outras questões que a gente diz, né, por conta da biodiversidade, a quantidade dos animais, interferia também no comportamento humano, mas isso é um assunto para uma outra aula, né. Então, gente, a nossa aula encerrou aqui, espero que vocês tenham gostado, façam outras leituras e vistam essa camisa, né, em defesa da floresta amazônica para que não tenha essas alterações tão drásticas no clima do planeta. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.